Oi pessoal, aqui é o Dr. Adriano Antunes. Esse vídeo aqui é para dar as boas-vindas para você que está chegando agora no canal, para você que já conhece o nosso trabalho em outras redes sociais. Nesse canal aqui, você pode falar o que quiser. A ideia é trazer vídeos cada vez mais realistas em relação ao que você está buscando para a hipertrofia, para a melhora da sua composição corpórea, para o seu emagrecimento. Quer saber sobre jejum, quer saber sobre medicações, anabolizantes, medicamentos para emagrecer, estratégias para você perder essa gordura? É só escrever nos comentários, é você ficar à vontade que esse canal aqui é seu. O que eu quero explicar para vocês em relação às regras desse canal? Não tem regra, exatamente isso. Você pode pedir o seu vídeo, você pode comentar sobre algo que você não gostou e principalmente se você gostou. O que é importante para que o canal funcione, para que o canal cresça cada vez mais? Você se inscrever no canal, você clicar ali no sininho para você ser um dos primeiros a receber as informações em relação ao canal. Não tenha vergonha de perguntar, não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. Toda dúvida é importante, inclusive a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa. Então não hesite em escrever aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha em relação a medicamentos, anabolizantes, sobre emagrecimento, sobre jejum, sobre sono, vitaminas, minerais, qualquer coisa relacionada à saúde, eu estou aqui para te ajudar sobre isso. Não tenha dúvidas. Ai doutor, eu usei a medicação tal e tive um problema. Escreve aqui que eu te respondo. Doutor, qual a melhor medicação junto com qual outra medicação? Escreve aqui que eu respondo. Como começar a usar medicação X? Escreve aqui que eu respondo. Qualquer coisa que você quiser, eu vou deixar nesse vídeo aqui, é aberto para você comentar porque a gente vai fazer vídeos exatamente sobre temas que vocês precisam saber para se desenvolver cada vez mais, para ganharem, construírem músculos, para perderem gorduras, para melhorar o seu rendimento esportivo. Quer correr mais? Quer ter mais força? Quer se desenvolver mais em determinada modalidade esportiva? Escreve aqui embaixo que eu vou te orientar a tudo, tá bom? Não esquece, se inscreve no canal, os vídeos que você gostar, dá o like, os vídeos que você não gostar, dá o dislike. Para mim, o importante é que você se sinta à vontade aqui no canal porque o meu objetivo aqui é trazer conhecimento para vocês. E, aliás, se você quiser me ensinar alguma coisa, comente aqui embaixo todo o seu conhecimento que eu vou absorver o máximo que eu puder, tá bom? Beijo grande, eu vejo vocês nos vídeos. Tchau, tchau.